Olá, ginhos e gênias! Tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil! Basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like! Eugênia Silva No capítulo 76, terça-feira, 10 de dezembro, No quarto de Augusto, ele fica de joelhos diante de uma foto de Estefânia e Branca Carmen chega e diz que apenas foi recolher seus pertences Augusto, fora de si, a agride Augusto diz a Carmen que já sabe de tudo e que ela era amante de Rogério Que o filho que esperava era dele e que quem ia fugir com Rogério era ela Ele ameaça levá-la para a praça e gritar para todo povoado a verdade Carmen atira em Augusto Horácio percebe o que ocorreu e Carmen o ameaça, dizendo que dirá à polícia que foi ele quem disparou Damião pede a Gael que seja padrinho de seu casamento e o aconselha a terminar com Paloma e ser feliz ao lado de Elisa Horácio diz a Carmen que está disposto a fazer qualquer coisa para não acabar atrás das grades No consultório, Henrique pede a Edmundo que proíba Sabrina de ter uma relação com Paulo Henrique convida Paloma para ir ao cinema e ela aceita Elisa anda pelo campo se lembrando da conversa que teve com seu pai Dolores a chama e diz que Augusto precisa dela, pois chegou em casa muito alterado Na praça, Vicente se aproxima de Sabrina, mas Paulo o coloca para correr Vicente se sente mal e Dolores e Elisa o ajudam Paloma e Henrique correm para chamar Edmundo Carmen chega à casa de Florencia e Edmundo se opõe a que ela fique ali Henrique chega e pede ao pai que vai ao centro, pois Vicente precisa de ajuda Elisa chega à sua casa gritando por Augusto Ela o encontra morto abraçada a uma arma Dolores liga para Lúcio e pede que ele ajude Elisa Lúcio telefona para Carmen na casa de Betânia para informar-lhe do ocorrido e pede que ela vá imediatamente para a fazenda Carmen chega com Betânia no momento em que estão retirando o corpo de Augusto Carmen, cínica, grita que o marido se suicidou com a arma que mantinha no escritório Elisa estranha o que a tia disse e questiona como ela soube do ocorrido com Augusto se não estava em casa quando ele se matou Carmen diz que se suspeitasse jamais teria saído de casa No hospital, Vicente pede para ver Ramiro e Braulio se retira zangado Na processadora, Almerinda diz a Ramiro que Vicente está no hospital e que precisa de um transplante de rim Ele responde que isso não o interessa Lúcio informa Malu que Augusto está morto Malu procura Damião para lhe informar do ocorrido Almerinda recebe a notícia e fica encarregada de informar o filho Carmen diz a Lúcio que não haverá velório, já que não quer prolongar o sofrimento dela e de sua sobrinha Lúcio responde que vão enterrar Augusto junto a Estefânia Carmen grita que jamais permitirá, pois ele será enterrado junto a seu filho Na cabana de Ramona, Gael procura por Paloma para falar com ela Edmundo perde o horário do encontro com Ingrid E ao chegar é informado por um garçom que ela já foi embora Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau